Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica... Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química. E hoje eu vim aqui com mais uma dica Enem pra vocês. Na dica de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre ionização e dissociação. E, monstro, tem diferença? Tem. Tem diferença sim, olha só. E a diferença é muito sutil. Se liga só. Seguinte, quando você tem ionização, ionização é um fenômeno que acontece com compostos covalentes. A ionização, na verdade, vai acontecer em duas etapas. E a dissociação? Em uma só. A dissociação acontece com compostos iônicos. Dá a entender, né? Na maior vontade, a ionização é composto iônico. Não, não. É o contrário. A dissociação acontece com compostos iônicos. E você vai entender o porquê agora. Se liga. Pessoal, na dissociação, nós temos apenas aqui a separação de cargas. Nós temos apenas a separação dos íons. Então, vai o cátion pra um lado, o ânion pro outro. Então, você já tem no composto iônico um cátion e um ânion. Então, basta que eles se separem. Então, a dissociação iônica vai ser equacionada da seguinte maneira. Se eu tenho NaCl, por exemplo, e eu coloco esse NaCl em água, primeiro NaCl sólido, e eu coloco esse NaCl em água, o que vai acontecer é a separação, a quebra do retículo cristalino desse composto iônico, separando aqui Na mais aquoso, mais Cl menos, também aquoso. Tudo bem? Então, esse AQ aqui indica que os íons sódio estão carinhosamente envolvidos pelas moléculas de água. E os íons cloreto também, eles estão solvatados. Tranquilo? Agora, na ionização, olha o que rola. Na ionização é o que acontece com compostos covalentes. Então, na verdade, eu vou ter dois momentos aqui. Nos compostos covalentes, sejam eles polares ou apolares, você vai ter sempre a necessidade de ter, antes de rolar a dissociação, uma polarização, a geração de cargas reais. Por quê? Num composto covalente, por mais polar que a ligação seja, ou por mais polar que seja o seu composto covalente, você ainda não tem um cátion bem definido e um ânion bem definido. Então, primeiro tem que rolar a polarização, a formação do cátion e a formação do ânion. Para que depois role a separação. Então, na ionização, você tem duas etapas. Primeira etapa, nós temos a polarização e depois nós temos a dissociação. Ah! Então, na ionização, eu tenho dois momentos distintos. Na dissociação, só pega e prau, separa, creu, separou. Agora, na ionização, eu tenho que polarizar para depois separar. Beleza? Ficou claro isso? Maravilha! Então, equacionando a ionização e a dissociação, elas vão ter o mesmo tipo de equação. Eu vou separar nos seus respectivos cátions e respectivos ânions. Se eu pego, por exemplo, o cloreto de hidrogênio, primeiro, que a gente chama tanto de ácido clorídrico puro, ele está em fase gasosa. Bom, mas tem ácido clorídrico que está gasoso no meu estômago? Claro que não, no seu estômago ele está em fase aquosa. Então, você vai ter ele em forma de H mais aquoso e Cl menos aquoso. Então, o HCl, ele primeiro vai ter a separação das cargas, o hidrogênio vai ficar positivo, o cloro vai ficar negativo e eu vou ter, então, a dissociação. Primeiro polariza, depois dissocia. Então, eu vou formar H mais em fase aquosa, mais Cl menos também em fase aquosa. E aí, o que essas duas formas aqui, o que essas duas formas a dissociada e ionizada têm em comum? Nós teremos em ambas, nós teremos íons livres. E se nós temos íons livres, nós temos a possibilidade de que haja condução de corrente elétrica. Tranquilo? Aquele momento esperto para você printar. Tirou o seu print? Beleza? Então, a diferença entre dissociação e ionização. Espero que essa dica possa ter sido muito útil para vocês. E se você ficou interessado em saber mais? Quer mais conteúdo? Ah, filho! Assina o Bio Explica! Ou então, vai lá no meu canal, o Química do Monstro. Lá está assim, de aula bacana para você ver. Tem estequiometria, tem termoquímica, tem química orgânica. E é só entrar e estudar de montão. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.